A novinha não me quer só porque eu vim da roça A novinha não me quer só porque eu vim da roça Roça, roça, arrasta o pirunela que ela gosta Roça, roça, arrasta o pirunela que ela gosta É o MC Brinquedo, tá mandando pras gostosa Bota a mão no joelhinho e joga a bunda na piroca Roça, roça, arrasta o pirunela que ela gosta Roça, roça, arrasta o pirunela que ela gosta Roça, roça, arrasta o pirunela que ela gosta Roça, arrasta o pirunela que ela gosta